Cerca de metade do parque automóvel em Portugal é anterior a 2007. Na Madeira não há dados concretos, mas a tendência será semelhante. A proposta de aumento do Imposto Único de Circulação para veículos matriculados antes de julho de 2007 agravará em percentagens que em alguns casos podem ser superiores aos 1.700%. Nos automóveis a gasolina a subida média é de 347%. Nos veículos a gás óleo o aumento médio é de 591%. Nós não temos isso quantificado aqui na Madeira, mas o que nós vemos nas estradas nem sempre reflete a realidade dos residentes cá, porque nós temos aqui um parque automóvel muito abrangente a nível de renta-carros e de frotas e onde induz em erro que aqueles carros não são dos consumidores finais, que não são das pessoas residentes. Se nós formos analisando as pessoas e os consumidores aqui da Madeira, as famílias, os carros não são assim tão novos como me parece. Mas o aumento do imposto não pode ser superior a 25 euros em relação ao ano anterior. O valor máximo só irá refletir-se na totalidade mais alguns anos adiante. A Associação Comercial e Industrial do Funchal acredita que o governo português vai rever esta proposta de aumento do IUC. que a ACIF está a considerar manifestar por escrito este descontentamento. Estamos a coacionar alguma coisa relativamente a isso, mas eu estou a emquerer que o próprio governo vai refletir sobre estas medidas e vai alterar isto, porque isto vai mexer, vai um impacto muito grande relativamente às famílias. Mas é um impacto que é progressivo, não é? Sim, a proposta do governo será um aumento com um teto máximo de 25 euros até chegar à totalidade do valor do imposto. Eu acho que a gente tem que ter calma porque as pessoas têm um carro antigo, não porque querem, mas porque não têm necessidade para ter um carro mais novo. E nós temos que criar condições para as pessoas adquirirem carros novos, porque nesta proposta do governo será também implementado aqui o abate das viaturas usadas, que será uma medida boa. O agravamento do Imposto Único de Circulação para os automóveis com matrículas anteriores a 2007 inclui também os motociclos.